Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar mais um vlog com vocês, né? Da minha última encomenda de kit de fogão, né? Por enquanto, ninguém pediu mais, não. Eu já tô até enjoada, gente. Então, esse é o último, tá? Na cor cinza. Se não der, eu vou abrir outro, tá? Acho que não vai dar, não, mas eu vou acabar com essa só. Vou usar esse pink aqui, ó, da Eco Brasil de um quilo, que eu usei bem pouco, né? Peguei essas florzinhas que já estavam prontas. É da Yanguera esse aqui. Eu acabei com o rótulo dele, mas é multicor rosa. E vou estar usando esse barroco aqui, ó. Folha 93, 92, tá? Esse redondinho aqui é pra fazer a toalhinha. Esse aqui é o tapetinho. E esse aqui, gente, ó, é o... É uma pérola pink, tá? Não tá mostrando muito pra vocês, tá muito claro. Mas ela é pink, tá? Achei bem bonita. Tinha até esquecido que eu tinha pink. É de coraçãozinho. Então, meninos, eu vou lá, tá? Começar o meu... Kitzinho, tá? E venho mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Não esquece de deixar o joinha. Não sei se não é inscrito, eu convido a se inscrever. Então, vamos lá. Então, voltei aqui com vocês, meninas. E olha o que sobrou do cinza. Né? Eu acho que dava mais uma carreira, mas não vou arriscar. Não vou arriscar, não. Vou ter que abrir outro, tá, gente? Mas acho que aqui eu vou deixar com quatro carreiras mesmo, né? Pelo preço, tá bom demais. Então, meninos, ó. Não gostei desse pink, viu? Da Eco Brasil. Não gostei. Muito desbotado pro meu gosto. Ah, gente. Olha aí pra vocês verem. Nossa. Todo mundo fala bem, né? Que as cores são bem vivas. Mas esse pink aqui, eles cagaram. Perdoa a palavra, viu, gente? Mas não tem outra palavra, não. Porque vocês sabem que a Lu... Português eu não era boa, não. A professora era chata. Mas de matemática, história, inglês... Eu era dez. Olha aí, eu falando da minha vida pra vocês. Não é, né, gente? Aqui, com o tempo, a gente pega intimidade, né? E... Gente! E eu quero mostrar uma coisa aqui pra um canal que eu mostrei na live. E não deu certo de eu mostrar. Eu vou pegar ali pra vocês verem o que eu ganhei de uma escrita muito especial. A Marcinha. Ela é uma grande amiga. A gente se fala pelo Instagram. E... E ela me enviou uns pretos que ela tinha lá na casa dela. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ela falou na live, não sei quem vai lembrar. Esse aqui fui eu que sujei, viu, gente? É bem limpinho esse preto. E eu que coloquei ele junto com outras coisas. Aí, olha aqui, ó. Não vou mostrar, né? Mas veio do correio, tadinho. Mandou pra mim. Ai, que lindo, gente. Ganhei dois barbantinhos dela. Esse aqui tem quase praticamente o mesmo tanto que é desse. Ela só usou minimamente nada, né? Então, meninas. Eu fiquei muito feliz e agradecida a ela e a Deus, né? Por esse presente maravilhoso. Porque eu só tenho preto fio 8, gente. Fui comprar o barbante... Esqueci o nome da Dubão lá. Muito grosso. E o verde Jade, muito fino. Então, meninas. É isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Aí, como vocês viram, eu tenho que abrir outro cinza. Terminar essa encomenda. Eu vou lá e depois venho mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, convido a se inscrever. Então, vamos lá. Então, voltei aqui com vocês, meninas. Já com o kitzinho pronto, tá? Olha, o cinza, gente, faltou... Deu pra fazer até o vestidinho. Aí, faltou só a carreira fechada do cinza. Eu tive que abrir outro, né? Nossa. Complicado, viu? Então, agora... E o pink sobrou bastante, né? Tinha mais um quilo, né? Dá bastante. Vou ver se eu compro só de um quilo, né, gente? Que aí é bom. Dá pra trabalhar bastante. Vamos ver a toalha em... 117 gramas. Mais econômico, tá, pessoal? Fiz com uma carreira a menos, que a cliente ligou. Falou que... 60 gramas. O vestidinho eu fiz igual da videoaula. Vamos ver o tapetinho. O tapetinho também eu diminuí, tá, pessoal? Duas carreiras, porque ela pediu bem mais econômico, que ela tá com pouco dinheiro, né? E perguntou se teria como eu fazer, né? Eu falei assim, ah, eu faço um pouco menor o tapete e a toalhinha, aí dá pra fazer um preço melhor, né? Ah, gente, não pesou todos eles. Tô boiando aqui. Olha. Olha lá. Nossa, ficou muito econômico esse kit, né, gente? Um peso num tapete. Vou abrir agora pra vocês verem como ficou, tá? Olha, meninas, que gracinha que ficou. Esse joguinho bico princesa, né, gente? Ficou lindo, lindo, lindo. Olha pra vocês verem. O tapetinho ficou minúsculo, né, gente? Nossa, ficou bem pequenininho. Ficou com uns 60 centímetros por 43. Nossa, gente, eu achei bem pequenininho. Eu já mandei a foto pra ela, né? Ela falou que tudo bem, que a cozinha dela é bem pequena também. Como eu já disse, né, ela também tá apertada. Olha o centrinho de mesa com o bico princesa, gente, que lindo que ficou. Ficou muito lindo, né? Eu gostei bastante também. Dá pra vocês colocar qualquer bico na toalhinha, tá? O vestidinho fez o lacinho, que eu ensinei vocês a fazer, que lindo. Né? Aqui eu fiz simplesinho. E aqui, gente, ó, eu fiz quatro carreiras no cinza, quatro no pink, a carreira fechada e o bico princesa. Eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula do bico princesa, tá? E também vou deixar a videoaula desse vestidinho econômico e da toalhinha, tá, gente? Lá na videoaula a toalhinha tá com o bico coroa, mas vocês podem adaptar, né? Fazer a toalhinha normal e ir lá na videoaula do bico princesa e fazer o bico princesa. Ou vice-versa, né? Então, é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Tô gravando agora de noite, que amanhã eu vou lá pra São João levar as outras encomendas. E também já vou tá entregando essa também, tá? Olha, gente, que lindo esse verde, maravilhoso, né? Olha que destaque deu na peça. Muito lindo, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam de mais um kitzinho, né? E se saiu, até que saiu diferente, né? Outro bico, a cor também deu verde diferente, já dá outro destaque, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, convidem-se a escrever, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.